O número de devedores no mês de agosto caiu 10% em Londrina em comparação ao mesmo período do ano passado. Mas o resultado não tem uma interpretação positiva dos economistas. Comprar é bom, o difícil é pagar. Nesse dilema, cada vez mais o consumidor vai menos às compras. Gente assim, cheia de sacolas, é quase raridade. Hoje, atrativos não faltam. Promoção, liquidação, descontos. O movimento nas lojas é reflexo do medo de gastar. A gente não sabe como vai ser da hora pra frente, então a gente tem que dar uma segurada. Escolhe bastante, vê preço, vai em outra loja. Porque da crise que está aí, o salário não tem aumento. Daí fica mais fácil entender os números. Uma pesquisa realizada pela Ação em Londrina apontou que a inadimplência caiu 10% em agosto em relação ao mesmo período de 2015. No acumulado do ano, essa redução chega a 16,22%. Mas ainda não dá pra dizer que é uma recuperação da economia. Isso tem duas explicações. A primeira é que as vendas também diminuíram bastante, significativamente, em relação a esse período do ano passado. Mas também aponta uma maior disciplina financeira por parte do nosso consumidor. Ele está conseguindo, de alguma maneira, controlar o seu orçamento para que ele mais ou menos caiba dentro do seu salário. Prova disso é que o número de pessoas que conseguiram limpar o próprio nome também segue em queda. Menos 8,18% saíram da lista do Serviço de Proteção ao Crédito no último mês. Ainda é muito complicado. Eles perderam renda quando não perderam o próprio emprego. A dificuldade de você obter crédito pessoal também para fazer, sanar essas dívidas, também é complicado. Então, nós temos um número menor de pessoas realmente conseguindo limpar o seu nome. E quando é que esse cenário vai mudar? Para o economista, ainda vai demorar um pouco. Só mesmo em 2017. O que nós vamos encontrar com números positivos já vai ser a partir de 2017. E digo mais, provavelmente a partir do segundo trimestre de 2017. Aí nós vamos ver se a economia consegue sair desse ciclo vicioso e entrar num ciclo virtuoso. Então, nós vamos ver se a economia consegue sair desse ciclo vicioso.